Olá Helper, professor Denis da Helper Engenharia na área e hoje a gente vai falar mais um pouquinho de derivadas. Você, você decorou uma tabela de derivadas, fez um monte de exercícios, fez aquela lista com 50 exercícios valendo 0,5 de ponto, certo? Aprendeu regra do produto, aprendeu regra do quociente, aprendeu regra da cadeia e eu te pergunto, pra que servem as derivadas? Muita gente se forma e não entende o porquê nem pra que aprende a fazer a maioria das contas que você aprende na faculdade, certo? Isso é a realidade, o cara faz, 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 às vezes é até muito bom fazendo, às vezes o cara é bom, o cara manja, mas não tem a menor noção pra que serve aquilo. E é por isso que eu trouxe essa aula, vou mostrar pra você pra que servem as derivadas. Um salve rapidinho pra algumas pessoas aqui. Um salve pro Jairo lá de Manaus, que acompanha todas as nossas aulas aí, é aluno nosso. O Wesley de São José do Rio Preto, que vai começar a fazer engenharia agora. O Marcelino de Palmital, que faz engenharia lá na Univesp. E o Diogo de Piracicaba, que também vai começar a fazer engenharia agora e também já tá se preparando. Parabéns aí a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, os nossos vídeos. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui na área de comentários. Manda aí a sua questão que eu respondo lá no AskHelp, tá? Coloco lá no AskHelp pra você. Não esqueça de comentar, de curtir o vídeo e de compartilhar com seus colegas. Então vamos lá entender pra que serve essa parada. Desenhei um gráfico pra você aqui. E esse gráfico, esse problema, tá? Esse problema é um problema... Como fala? Hipotético. É uma hipótese, é uma invenção, não é real. Não, professor, mas no meio é a empresa do meu pai. Não, não é a empresa do seu pai. Não é a empresa do seu tio. É uma hipótese pra você entender o que eu vou falar aqui, beleza? Esse aqui é o seguinte, o camarada tinha uma empresa, começou a trabalhar, começou a funcionar a empresa. E no primeiro mês ele não produziu nada. Ele não produziu nada. Então o gráfico, produção por lucro, certo? O lucro é em função da produção. Quanto mais eu produzo, teoricamente, mais eu vou ter de lucro, certo? Se eu não produzir nada, se eu não produzir nada, olha o que vai acontecer. Se eu não produzir nada, eu vou marcar aqui em verde. Não vai ficar verde porque tá por cima do preto. Vou marcar em preto, então, ó. Se eu não produzir nada, eu tenho um prejuízo de menos 10k. O que é o k? K é eu multiplicar por mil. Menos 10 mil. Se eu não produzir nada. Se eu não produzir, eu tenho que pagar aluguel do estabelecimento, tenho que pagar água, tenho que pagar luz, tenho que pagar imposto. Se você abrir uma porta, você já tá devendo, certo? Então é isso que acontece. O cara não produziu nada, ele deve 10 mil. Ele foi lá, no primeiro mês, ele produziu mil peças. Ele faturou 10 mil positivo. Ficou no lucro, quer dizer, lucro de 10 mil positivo. Bacana, bacana. No outro mês, produziu 5 mil peças. Também aqui é por mil, tá? Esqueci. 5 mil peças. Ele lucrou 40 mil reais. 40 mil. Bacana, tá crescendo. Certo? Mês seguinte. 20 mil peças. Ele foi lá e faturou e lucrou 100 mil reais. Que legal, hein? Quanto mais eu produzo, mais eu lucro. Mais eu produzo, mais eu lucro. Mais eu produzo, mais eu lucro. Aí, no mês seguinte, ele produziu 30 mil peças. E o lucro dele foi pra 40 mil. Falei, peraí. Vou marcar, ó. Produzi 1 mil, lucrei 10 mil. Produzi 5 mil, lucrei 40 mil. Produzi 20 mil, lucrei 100 mil. Produzi 30 mil, voltei a lucrar 40 mil. Aí o cara falou, tem alguma coisa errada. Alguém tá me roubando. Pegou um camarada de matemática lá e falou, olha, estão me roubando. Quero que você analise o que tá acontecendo na minha empresa. Eu vim produzindo 1 mil, 5 mil. 20 mil atingiu o máximo, máximo, máximo. E depois, produzi 30 mil. Voltei pra 40 mil de faturamento, de lucro. Tem coisa errada. Aí o camarada foi lá, pegou todos os dados que tinham, de vários meses, até de uma outra empresa que ele teve. E ele conseguiu plotar esse gráfico aqui, ó. O gráfico lucro em função da produção. E ele chegou pro dono da empresa e falou pra ele assim, olha, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas como não tem errado, meu camarada, eu tô produzindo mais e eu tenho que lucrar mais. Ele falou, olha, sabe o que acontece? Quando você tava produzindo até 20 mil, tava tudo bacana, tava tudo legal. Só que passou de 20 mil, você colocou os seus funcionários pra trabalhar acima do quantidade de horas permitido por lei. Você tá colocando o cara pra trabalhar 16 horas por dia. O que que aconteceu? O cara começou a ficar doente. Aí ele colocou no pau, colocou você na justiça, você perdeu. Isso te deu um certo prejuízo. Além disso, sabe o que aconteceu? A sua máquina não parou pra fazer manutenção. E ela começou a quebrar. Ela quebrou, deu problema, você teve que gastar dinheiro com isso. Certo? Por conta disso, você teve que alugar uma outra máquina. Teve que gastar mais dinheiro. E assim foi indo, foi indo, foi indo. E o seu lucro foi diminuindo. Certo? Você conseguiu produzir mais? Consegui, porque eu coloquei o cara pra trabalhar 24 horas por dia. Em compensação, vários deles me processaram. Alguns ficaram doentes. Minha máquina quebrou. E aí não compensou toda essa perda com que eu lucrei. Com que eu faturei, né? O que eu perdi gastando com isso foi maior do que eu ganhei vendendo as minhas peças. Então, quer dizer o seguinte. Existe um limite pra eu produzir. Existe um ponto máximo de produção com a quantidade de pessoas que eu tenho hoje. Com a quantidade de máquinas que eu tenho hoje. Se eu exceder esse limite, eu deixo de ter lucro e começo a ter prejuízo. Não adianta eu falar pra um funcionário que fica 24 horas por dia trabalhando, porque ele não vai aguentar. Não adianta eu deixar a máquina trabalhando 24 horas por dia, porque ela vai quebrar. E o meu limite é o seguinte. Quando eu produzir 20 mil peças no mês, o meu limite vai ser 100 mil reais. Como eu sei disso? Eu sei disso através desse camarada aqui, ó. O que que é a derivada? A derivada é a divisão de um pedacinho de Y por um pedacinho de X, lembra? Um pedacinho desse eixo por um pedacinho desse eixo. Que eu falei que é a inclinação da minha função. Olha só, nesse ponto aqui, que é o máximo que eu faturei. O máximo que acontece com a inclinação disso aqui, ó. Ó, ela tá inclinada, tá inclinada, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Chegou aqui! Ela não tem inclinação. Aí depois ela começa a descer, 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 descer. Então quer dizer que este ponto, este ponto de máximo, de máximo, esse ponto de máximo, tem uma característica importante. A inclinação dele é zero. A taxa de variação dele é zero. A minha derivada é zero. Eu ouviu o que eu falei? A derivada é zero. Então o que que o matemático fez? O matemático chegou, ele tinha uns dados de uma outra empresa que o cara teve, ele pegou e plotou esse gráfico em preto, daquilo ali, ele gerou uma função. Gerou uma função. E depois ele derivou essa função e igualou a zero. Quando ele igualou a zero, porque quando tá igual a zero, ele descobriu esse ponto aqui. E esse ponto aqui é o ponto onde ele vai produzir o mínimo possível para ter o maior lucro. Ele produz... De novo, de novo. Ele produz o mínimo possível para ter o maior lucro. Que é o que toda empresa quer. Todo mundo quer isso. Você quer isso. Você quer gastar o mínimo de energia para ganhar o máximo de dinheiro, ou seja lá que qualquer outra coisa. Uma empresa também. Ela quer produzir o mínimo possível. Ela quer gastar o menos possível para poder ganhar o máximo possível. E no caso dessa empresa, com a quantidade de funcionários que ele tem, com a quantidade de máquinas que ele tem, o mínimo para ele ter o maior lucro é produzindo 20 mil peças. Se ele produzir menos que isso, ele não tem o maior lucro. Se ele produzir mais que isso, ele também não tem o maior lucro possível. Entendeu? Conseguiu entender essa situação hipotética aqui? É para isso que serve a derivada. Uma das situações é essa. Um assunto chamado otimização. Você fazer o máximo gastando o mínimo. Tá bom? Espero que você tenha entendido o que eu estou falando aqui. Se você não entendeu, pode deixar na área de comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.